Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural. Seu João da Silva é um agricultor entusiasmado que com seus 84 anos mostra em atitudes e palavras o seu amor pela terra e a sua gratidão à Emater pelo apoio que vem recebendo ao longo da sua trajetória. Na reportagem de Karine Macièrer e Paulo Carneiro, nós vamos conhecer esse produtor de Arroio dos Ratos, que cultiva uma infinidade de alimentos e continua investindo, juntamente com os filhos, na produção de citros. Seu João tem 84 anos e resolveu escrever uma carta, a próprio punho, contando a sua história de amor e dedicação à agricultura em Arroio dos Ratos. Um dia eu pensando, mas eu vou escrever qualquer coisa sobre a vida, né? E aí resolvi escrever, digo, escrever. Por que o senhor resolveu escrever essa cartinha aqui, contando como é que a história de vida do senhor se entrelaça com a história da Emater aqui no município? A gente, há muitos anos, quando veio a Emater para aqui, o doutor Jânio Guedes da Silva. Foi o que iniciou a Emater aqui em Arroio dos Ratos, por sinal, uma pessoa forte de série. Parece que ele é falecido já. E aí a gente continuou sempre participando com a Emater aí e até hoje a gente vem. E aí, qualquer coisa, a gente troca ideias. E a gente já tem muita experiência, muitos anos na agricultura. E com a ajuda da Emater, com a experiência que eles têm, o estudo que eles têm e o que eles passam para nós, é muito bom. Muito bom mesmo. João sempre buscou a ajuda profissional da Emater e acabou fazendo amigos. Seu João, e quem foram os colegas da Emater aqui, que passaram aqui no município, que o senhor se recorda que fizeram parte aqui, lhe ajudando na propriedade? O primeiro foi o doutor Jânio. Por sinal, uma pessoa assim, excepcional, fora de série. O seu padrinho era técnico agrícola, mas uma pessoa assim que fazia de tudo para ajudar antes, né? Era uma pessoa assim, fora de série mesmo. E depois veio o doutor Márcio, que era já conhecido da gente daqui, amigo da gente e uma pessoa 100% qualificada. Fazia tudo assim para atender a gente na hora certa e na hora que precisava, ele estava sempre à disposição. O doutor Jânio, quando chegou aqui, ele procurou os plantadores de melancia antigos, os mais antigos que eram eu e mais outros que cheguem aqui, que já faleciam. E ele nos disse para nós, olha, eu sou agrônomo, só não entendo de plantação de melancia. Eu quero ter uma reunião com vocês, para a gente se entrosar, para mim ter um conhecimento, que eu não tenho, foi de bem simples, eu não tenho conhecimento de melancia. Então a gente se reuniu, conversou, tudo, tudo. E ele pegou aquilo ali e então ele foi. Daqui a uns dias ele ensinava todo mundo. Sabia mesmo como é que fazer a coisa, né? Então, uma pessoa, assim que a gente não esquece nunca. Então, além do senhor aprender com a hematéria, o pessoal da hematéria também aprendia com vocês? Aprendia com a coisa. Aqui também a dona... Dona Gema. Dona Gema também, muito atenciosa também, muito prestativa. Que teve um tempo com nós aí também. Mas teve o Vitório, o Vitório também, que eu estou me recordando, não? E tem outros que eu não me lembro, recordo o nome mesmo. Mas tudo, gente boa, bem atenciosa. Então, desde a abertura do escritório, o senhor acompanha aqui no município? Desde o primeiro. Inclusive, às vezes, tinha reunião sobre produtos, melancia e outros produtos também, milho, não tem? E às vezes eu ficava assim, só escutando. E um dia a dona Gema me falou. Pô, senhora, tanta gente falando aí e o senhor não fala. Aí eu disse, eu estou dizendo, guarda, a gente, às vezes, escutando, aprende mais do que falando. Então, é, ela achou graça até. Mas é, a gente escutando, as outras falaram, né? Então, a gente aprende. Que a gente vive a vida toda, mas está sempre aprendendo, né? Eu estou com 84 anos, mas eu sinto que estou sempre aprendendo. E desde que ano que você acompanha o seu João, Márcio? Bom, o seu João já é um velho conhecido, né? Há uns 40 anos eu já conheço o seu João. E a gente, digamos assim, trabalhou mais de perto, por sermos já produtores de melancia de longa data. E depois, eu trabalhando aqui dentro do escritório municipal de Arroio dos Ratos, da EMATER, a gente acabou fazendo muitos trabalhos juntos. O seu João é um tradicional agricultor aqui do município e foi um pioneiro na cultura da melancia, principalmente um dos pioneiros na criação e na organização da festa da melancia aqui de Arroio dos Ratos, que era muito tradicional na época, onde a melancia era um dos principais produtos aqui do município e o município é um dos principais produtores de melancia dentro do estado do Rio Grande do Sul. João cultiva até hoje a melancia na horta do fundo de casa na cidade, onde também tem mogango, milho, melão, aipim, banana e outros hortigrangeiros. Além disso, com o filho João Luiz, ele toca a produção de citros em outros cinco hectares. O seu João, a gente pode ver aqui, isso aqui é o quintal da casa dele, então, além de uma propriedade rural, onde ele tem um pomar de citros, a gente pode ver aqui na propriedade dele a diversificação de cultivo. Uma pequena área urbana, no quintal da casa, a gente pode ver, sim, uma variedade muito ampla. Aqui nós temos milho, nós temos abóbora, temos mogango, temos batata doce, aipim, tem pomar de decopom, tem melão. Então, isso é um exemplo que a gente tem aí, que num pequeno espaço urbano realmente pode se produzir, praticar uma agricultura assim, bem diversificada. Isso aí ajuda muito, digamos, na questão da segurança alimentar, principalmente nos espaços urbanos, né? Eu acho que é isso que a gente tem que incentivar. E esse movimento que tem da agricultura urbana, eu acho que ele vem em uma boa hora. E esse é um exemplo positivo, que a gente pode mostrar que realmente em espaços urbanos, pequenos espaços, pode se produzir e uma agricultura bem diversificada. E o que o senhor faz com tanta comida assim? A gente fornece também a merenda escolar. Então, a gente tem mais lá fora, a chaca lá. A gente tem lá em torno de 400 pés de pocã, tem 400 pés de umbigo e uns 300 pés de valência, que é para suco, uma laranja especial para suco. E aqui a gente tem 50 pés de bergamota sem semente, de pocão. A Mexirica de Copom é um tipo de bergamota de origem japonesa que não tem sementes. Esta bergamota é a aposta mais recente do agricultor entusiasta. Olha, eu lembro exatamente o dia que o senhor João chegou lá no escritório, uma bergamota de aproximadamente uns 800 gramas na mão, com o entusiasmo de um guri de 18 anos, né? E ele disse, pá, que fruta é essa aqui? Eu preciso saber aonde que fruta é essa, onde que eu encontro, que eu quero fazer um pomar dessa fruta aqui. Aí ele contou a história que tinha conseguido aquela fruta numa banca em São Jerônimo, Charqueadas. E aí a gente foi atrás e realmente identificamos a fruta, que é a Decopon, né? É um híbrido produzido no Japão. Realmente é uma fruta muito bonita, né? Não tem semente, é bem apresentável. E então a gente foi atrás para ver se a gente conseguia muda. E a gente conseguiu num viveiro lá de Juí. A gente fez a encomenda de 50 mudas, né, senhor João? Isso foi no ano 2018. Acho que foi em 2018. Ele plantou, já no primeiro ano já começou a dar algumas frutinhas. E está, assim, ele está muito satisfeito com o pomar. Realmente ele desenvolveu muito bem, está produzindo muito. E tem algumas peculiaridades, né? Que a gente agora não tem nenhuma para ver. Mas ela começa, quando ela põe a frutinha, ela fica virada para cima, assim. Depois, com o peso dela, ela vai torcendo até ela ficar na posição normal, que a gente vê as frutas no pé. E é uma fruta excelente, muito saborosa. E... É, exatamente. Ela tem bastante casca, né? E, então, assim, é uma fruta que eu acho que ela veio para ficar. Tem muita gente interessada, curiosa, que nos procura. E o senhor João está muito feliz com isso. E tem muito contente. Ela está produzindo muito bem. Esse ano, num ano, ela deu três safras. Deu a safra normal. Depois deu outra. E agora, por último, deu mais uma safrinha. Que é essa que nós temos aqui. Que é a última safrinha que tinha. E para mostrar para o pessoal, qual é a diferença dessa bergamota aqui para as convencionais? Para a tradicional que o pessoal vai chamar. Ah, ela é bem mais firme, mais saborosa. Dá um fruto maior, né? Dá um fruto maior. Essa aqui que nós temos colhendo, está miúda. Mas nós colhemos aqui com 800 gramas, 700 gramas. Isso aí, de colher, vamos dizer, 50 bergamotas aí. Aliás, 30 bergamotas. Dá 24, 25 quilos. Olha só. E ela não tem semente também. E ela não tem semente. Tem essa vantagem. E é muito saborosa. Essa parceria de uma vida do agricultor com a extensão rural gerou muitos frutos. E é claro, ótimos resultados. Desde que eu cheguei na Emater, no escritório municipal aqui de Arroio dos Ratos, a gente teve contato com o Seu João. Ele sempre foi muito parceiro. A gente foi muito próximo da Emater. E é sempre um prazer a gente vir na propriedade e visitar o Seu João. Até não assim para orientá-lo. E sim a gente aprender com ele. Porque o Seu João é no alto dos seus 80 e poucos anos. Ele tem muito a ensinar. E esse amor que ele tem pela terra, esse amor que ele tem pela produção, pelo trabalho. Porque é um senhor que ele acorda às 5 horas da manhã e vem na lavoura capinar. Então, isso assim, com a idade dele, isso motiva muito a gente. Então, o Seu João é aquelas pessoas que dá prazer em a gente assistir. O Seu João tem trabalhado praticamente com entusiasmo, sendo seus 80 anos. Não perde o pique nunca. E a gente tem observado que aquele sentimento que a gente, quando conheceu ele lá nos anos 80, ele ainda se mantém e faz parte da vida dele, a produção e a agricultura. Nós já voltamos. Tendência mundial à energia solar fotovoltaica chega ao campo para baratear os custos da produção de alimentos. Em Ijuí, na região noroeste do estado, as placas fotovoltaicas instaladas no telhado de uma agroindústria familiar estão trazendo economia aos produtores. Do céu, de graça, sem poluir o meio ambiente, a luz do sol pode ser convertida em eletricidade. Em Ijuí, no noroeste gaúcho, há dois anos, os irmãos Wagner instalaram painéis fotovoltaicos no telhado da agroindústria familiar de embutidos de suínos. Eles foram os pioneiros no município, no segmento da agroindústria, a instalar o sistema de energia solar fotovoltaica. A economia já aparece na conta de energia elétrica. Em torno de R$ 35 mil, nesses 27 meses de produção, em torno de R$ 35 mil de economia para nós. Uma média de R$ 35 mil dividido por R$ 27 mil, em torno de R$ 1.300 por mês de economia de energia. A energia elétrica se transformou num custo bastante alto. Eles investiram nessas placas de energia solar. No Brasil, onde a maior parte da eletricidade é gerada por usinas hidrelétricas, a energia solar está cada vez mais popular e acessível aos agricultores familiares. A matéria faz o estudo da viabilidade econômica e também faz a parte de encaminhamento dos projetos aos bancos. E o papel essencial, e também com esses cálculos, com esses encaminhamentos ao banco, traz uma tranquilidade para o agricultor fazer o investimento de uma forma segura. Quem deseja tomar dinheiro emprestado para instalar o sistema tem à disposição no país mais de 60 linhas de financiamento oferecidas por instituições públicas e privadas. Além de ampliar a matriz energética brasileira e o poder de escolha dos consumidores, a energia fotovoltaica se apresenta como grande aliada na redução do aquecimento global. Isso também ajuda no nosso custo de produção, que hoje em dia os custos aumentaram bastante e esse é um valor significativo para nós mensal na redução da nossa conta de energia. O controle da higiene em todas as etapas da produção de leite é o que garante um produto de qualidade na mesa do consumidor. Uma pesquisa mostrou que um dos fatores mais críticos para a produção de leite de qualidade é a água utilizada em todo o processo de produção, desde a ordenha até a higienização dos tanques de armazenamento. Confira na reportagem. Alimento nutritivo e popular, o leite está presente diariamente na mesa dos brasileiros. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor do mundo, com 35 bilhões de litros por ano. O sistema agroalimentar do leite e seus derivados desempenha um papel importante na geração de emprego e renda para mais de um milhão de produtores e para o suprimento de alimentos da população brasileira. A produção do leite com qualidade exige atenção do produtor, desde a ordenha até a saída do produto da fazenda. A Embrapa desenvolveu o kit de ordenha manual como forma de ajudar o produtor a produzir um leite de melhor qualidade. Ele é composto de três itens principais. O primeiro dele é a caneca de fundo escuro para você poder fazer o teste da caneca telada. Você tira os três primeiros jatos e você observa se tem algum grumo no leite. Se não tem nenhum grumo no leite, mesmo assim, as mãos do ordenhador vão estar sujas. Para isso, ele precisa fazer uma higienização que seria o segundo item da ordenha. Com o balde, com o produto químico, então ele vai fazer a higienização das tetas da mão e das tetas do animal. Feita essa higienização, a mão dele e as tetas vão estar sujas. Então, ele usa um papel, toalha, para secar tanto a teta quanto as mãos. Então, nessa fase, ele vai ter as tetas e as mãos limpas. E aí, ele pode, então, fazer a ordenha. Publicações, treinamentos, o kit Embrapa de ordenha manual, se corretamente usados e adaptados às condições da propriedade leiteira, contribuem para assegurar a higiene e a qualidade do produto. No teste de campo, com o uso do kit, a contaminação bacteriana foi reduzida em até 80%. A ordenha higiênica, como pode ser explicada na prática, ela está publicada nessa cartilha da Embrapa e Gádio de Leite, que é gratuita, pode ser acessada no site ou no serviço de atendimento ao cidadão. Ao seguir as boas práticas agropecuárias, desde a ordenha, o produtor garante a qualidade da matéria-prima e mais lucratividade. A cooperativa Boa Nova, localizada no município de Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro, reúne mais de 300 pequenos produtores. Ela atua desde 1936 na produção de derivados do leite. trabalha com o pagamento de leite por qualidade para valorizar os melhores produtores da região. A cooperativa já existe há mais de 70 anos no mercado e existe uma parceria muito boa com a Embrapa. O foco é melhorar a qualidade do produto, melhorar o trabalho com o produtor, para termos um produto de qualidade para atender bem o consumidor dos centros urbanos. E o produtor que tem uma qualidade, ele vai agregar um valor maior em cima do seu produto. Asegurar a higiene em todas as etapas de produção de leite é a garantia de um produto de melhor qualidade na sua mesa. É o que explica Fernanda Silva, médica veterinária da cooperativa Boa Nova. Nós fazemos um trabalho com os produtores de melhoria da qualidade. Nós temos hoje 350 produtores que fornecem leite para a cooperativa mista de Valença e onde nós temos como prioridade a qualidade desse leite que eles fornecem. Então é muito importante para que os nossos produtores tenham esse comprometimento com a qualidade do leite, que vai desde a ordenha, da retirada do leite no momento da ordenha até o seu armazenamento no tanque de refrigeração. Então todos esses procedimentos são indispensáveis para que esse leite mantenha a qualidade até que chegue na indústria. Um dos fatores mais críticos para a obtenção de leite de qualidade é a água utilizada em todo o processo de produção, desde a ordenha até a higienização dos tanques de armazenamento. Para evitar a contaminação do produto, é necessário o uso de água potável em todas as etapas do processo. As análises realizadas no Laboratório de Microbiologia da Embrapa Água Indústria de Alimentos revelam que há necessidade de se implementar procedimentos para melhorar a qualidade da água utilizada no meio rural. Aqui no Laboratório de Microbiologia de Alimentos, nós analisamos o leite cru e a água não tratada do tanque de armazenamento coletivo do leite. Essas análises mostraram que, após o treinamento que os técnicos da Embrapa deram para os produtores rurais, as condições higiênico-sanitárias da água melhoraram, mas mesmo assim é necessário fazer um tratamento da água, ou seja, clorar a água, para evitar que o leite seja contaminado ao ser armazenado nesse tanque coletivo. Nós já voltamos! Incentivar a sucessão familiar é uma das principais ações da extensão rural. E uma família de Carlos Barbosa é exemplo de como seguir os passos dos pais no campo pode dar certo! Conhecendo o passado para compreender o presente e pensar no futuro. Assim, a família Gedós, proprietária da agroindústria Zampa Grídia, se tornou referência de permanência no campo. Moradores de Carlos Barbosa, no início dos anos 2000, os Gedós passaram por momentos conturbados, com a perda de familiares e a tentativa frustrada de mudança da matriz produtiva da propriedade. Em 2008, seu Vítor Gedós, após conversar muito com o filho Bruno, resolveu apostar novamente na propriedade. A ideia de retomar a produção com o suíno raça Moura surgiu após a participação do patriarca da família no programa Embutidos da Serra Gaúcha, que, em parceria com o Ministério do Trabalho da Itália, teve como objetivo resgatar raças de animais crioulas, aptas para desenvolver matéria-prima para serem utilizadas em produtos de agroindústrias. Uma das raças constantes nessa pesquisa foi a do porco Moura, mais conhecido como porco griso, aqui pela nossa região. E nós, já conhecendo esse animal, porque meus pais, meus avós também criavam, como aqui na região era muito criado esse animal, além de outras espécies, por ele ter um bom potencial de desenvolvimento, de carcaça, enfim, um animal grande, que tinha um bom desenvolvimento, o que dava uma característica econômica interessante. A partir daí, a família resgatou este animal característico da Serra Gaúcha, mas que já não era muito visto na região. Localizados os primeiros exemplares, a gente começou esse processo de desenvolvimento da raça, da seleção dos animais. Nós já estamos desde 2008 trabalhando nesse projeto e conseguimos avanços interessantes, como uma padronização dos animais e melhoramento no perfil, digamos assim, no fenótipo do animal, maior produção de carne, enfim. Neste momento, o passado influencia o futuro. Porque como era a região que conhecia e tinha por costume na sua subsistência a criação de suínos, então muitos produtos, e principalmente o salame, a copa, a banha, o torresmo, eram muito apreciados e eram um produto do dia a dia da subsistência das famílias. Então já existia o costume e o conhecimento de lidar com isso. E hoje, pelo abandono dessas práticas ali mais antigas, com a industrialização e com as raças industriais de suínos, se perdeu muito disso. Então se encontram hoje muitas pessoas saudosas daqueles produtos feitos lá no porão do nono, do pai e tal, e que não mais são encontrados. Então esse aspecto, nós fizemos uma leitura disso e vimos aí uma oportunidade de resgatarmos, além do suíno, que é a matéria-prima, que é a parte essencial para isso, resgatar também toda essa forma, essa cultura de fazer salame, enfim, produtos oriundos do porco, e que resgatando também com isso aqueles conhecimentos da cultura dos nossos pais, dos nossos avós, das famílias da época. Mas até chegar à receita atual, foram muitos experimentos e testes. Na verdade foi um resultado de muita pesquisa, a gente pesquisou muito aqui na região como que eram os processos tradicionais feitos tanto pelos nossos antepassados, principalmente os imigrantes, que trouxeram um pouco dessa cultura de produção de embutidos. Então a gente buscou essas receitas, essa tradição familiar de produção, e adaptamos ela para as condições legais, sanitárias, para nós produzirmos aqui dentro da agroindústria. E aí foi todo um trabalho bem complexo, porque a gente tinha que ter todo, nós tínhamos uma cultura de fazer num sistema e tivemos que trazer para essa parte formal, legal. E aí então foi todo um trabalho, principalmente no processo de cura dos embutidos, que tradicionalmente eram feitos nos porões das casas, com paredes de pedra, aquele chão de terra abatida, um ambiente ideal para a produção de um embutido. E aí eu fui adaptando toda essa questão de temperatura e umidade aqui para dentro. E aí foi um trabalho dedicado do dia a dia. Ia lá, botava um produto no porão, avaliava como é que estava a textura, como é que estava a aparência desse produto, vinha aqui dentro para a agroindústria, olhava como é que estava esse mesmo produto, como é que ele estava, se estava nas mesmas características. É um trabalho diário, que a gente foi criando uma técnica de avaliar o produto diariamente aqui dentro, para ele sempre ficar dentro de um padrão comercial, que a gente quer, com aquela ideia de sabor, de textura, de aroma, que é dos nossos imigrantes, do tradicional das famílias aqui da região que faziam. Então, esse é um grande diferencial, digamos assim, de uma produção mais artesanal, que é esse cuidado diário que a gente tem no processo de produção. Em 2019, finalizado o processo de legalização da agroindústria familiar Zampagrídea, a família começa a alçar voos mais longos na comercialização dos produtos. A partir de 2017, iniciamos então o processo de legalização da agroindústria, Vitor Gedós, comumente chamada de Zampagrídea, que demorou basicamente dois anos, e que em 2019, então eles foram inclusos no Programa Estadual da Agricultura Familiar, no PEAF. O que a inclusão no PEAF traz de benefícios para a agroindústria? Traz vários benefícios, inclusive a participação em feiras, em feiras como Expo Direto, Expo Agro, Expo Inter, onde eles poderão colocar os produtos e colocar à disposição dos consumidores e explorar mercados diferenciados, não somente mercados locais. Hoje, com um plantel de 200 animais, a agroindústria produz aproximadamente 350 quilos por mês de salame, copa, presunto cru e lombo temperado, que são comercializados em diversos pontos de venda no Estado. Vocês estão vendo aqui na família Gedós, a questão da sucessão familiar, da busca de conhecimento por parte do filho e o interesse dele em trabalhar e levar avante como um legítimo empreendedor. Mas isso tu só vai conseguir se tu tiver um apoio do poder público, se tu tiveres políticas públicas que busquem esse desenvolvimento e esse belo trabalho que estivemos aqui hoje, nessa tarde, e tivemos a oportunidade de constatar. Bruno, tu estás tocando a agroindústria junto com teu pai e a tua mãe, né? Como é que é isso, dar continuidade a este trabalho? Sem dúvida, é uma questão muito bacana, né? Muito bonita, assim, que me dá uma alegria muito grande de estar tocando uma propriedade que meu pai e minha mãe começaram, né? Todo um trabalho que eles se dedicaram por muitos anos, né? Com muito trabalho. E eu puder dar essa continuidade. Eu busquei formação, né? Busquei a formação, primeiro uma formação técnica, hoje eu sou engenheiro agrônomo e decidi botar em prática todo esse aprendizado aqui juntamente com a propriedade e com a minha família, né? Então, sem dúvida, é uma questão muito importante para mim estar fazendo esse processo de sucessão. Eu hoje já estou assumindo uma parte mais gerencial da agroindústria, então toda essa parte meu pai acaba deixando, minha mãe deixando para mim essa parte, né? Então, já estamos fazendo esse processo de sucessão aí na coordenação da propriedade. E como resultado de todo esse trabalho, o salame produzido na agroindústria Zampa Grídia foi escolhido o melhor salame artesanal do Prêmio Brasil Artesanal de 2020. Com este reconhecimento, a família G2 teve a certeza de que a permanência na agricultura vale a pena. E aí, nesse concurso, foi reunido principalmente produtos salames, né? De produção artesanal de todo o Brasil. E tivemos a felicidade do nosso produto, do salame, foi reconhecido como um dos primeiros lugares, né? O melhor salame artesanal do Brasil. É um bom reconhecimento, né, Bruna? Com certeza, é um bom reconhecimento e principalmente nos dá uma diretriz, né? Que estamos num caminho certo e estamos fazendo um produto bom e de qualidade, com certeza. Porque é uma valorização de todo o nosso trabalho, né? Vendo a continuidade e a certeza também de que sempre o filho vem com mais qualificação. Então, a tendência é sempre a gente ter um projeto com um desenvolvimento melhor e maior para o futuro. Então, eu vejo o futuro com bons olhos, com mais tranquilidade, né? Principalmente em poder ver a valorização e a continuidade de todos esses sonhos aqui. Porque uma propriedade rural, as atividades rurais, elas só têm sentido se elas têm uma sequência, se elas têm uma continuidade. até por uma razão muito primordial, né? Nós produzimos alimento, né? E o alimento é vida, né? Então, nós estamos numa atividade fundamental para a nossa sociedade, né? Então, eu vejo esse conjunto todo, né? E vejo o meu filho continuando isso como uma missão muito nobre. Nós já voltamos. Música E o salame artesanal é um produto famoso na região. E hoje nós vamos aprender a fazer um prato com salame italiano. Uma receita simples e muito conhecida, mas com um toque especial. Música produtos que são facilmente encontrados na agricultura familiar, como o queijo colonial e o salame italiano. Além dos legumes, né, Leila? A abobrinha e o tomate. Nós vamos aprender uma receita deliciosa com esses produtos. Por que que tu escolheu esses produtos e como é que a gente pode utilizar eles, Leila? A ideia é a gente não consumir eles sempre da mesma forma. A gente já tem o queijo e o salame que são alimentos processados e utilizar, então, a diversidade que tem aí na propriedade, né, de outros legumes, né, em natura. E, então, nós vamos também aproveitar os ovos, né, que tem muito nas propriedades e fazer uma receita prática. Então, utilizando eles de outra forma que não só com pão em sanduíche, né, geralmente se usa desta forma. Uma alternativa um pouco mais saudável, né, para consumir esses produtos. Isso, a gente tentar colocar aí no dia a dia, né, fazer um preparo que pode ser uma refeição, um lanche, né, e estar sendo bem nutritivo aí, utilizando. Vamos à receita, então? Vamos! A ideia hoje é, então, fazermos um omelete um pouco diferente, utilizando, então, os ovos, o queijo colonial, o salame colonial e abobrinha e tomate. Então, nós vamos iniciar fatiando a abobrinha, tá? Nós vamos fatiar não muito grossa, assim, um meio centímetro, não mais que isso. E a abobrinha deve ser fatiada na hora, né? Fatiada na hora, para ela não escurecer. Além da abobrinha, nós vamos picar também o tomate em fatias também, da mesma forma. Fatias finas. Só eu vou retirar a semente dele, tá? Vou descartar a semente, porque senão ela vai ficar muito aguado, né? E daí vai impedir de cozinhar o omelete. Vamos tirar a semente e... fatiar. Fatias finas também. Finas também. Como as abobrinhas. Então, nós vamos pôr numa frigideira. Distribuir aleatoriamente, porque nós vamos precisar refogar, deixar tostadinho um pouco essa abobrinha e esse tomate. Já tenho mais aqui picadas. Sem óleo, sem nada mesmo? Sem óleo, porque é uma frigideira antiaderente, né? Então, nós vamos deixar aqui ela refogando até ela ficar douradinha. E o tomate também. Como o tomate tem bastante líquido, por mais que a gente já tirou as sementes, mas ele tem ainda bastante líquido, a gente vai também selar ele num dos lados. As fatias maiorzinhas. vamos levar para o fogo, então. Ligar o fogo e deixar elas cozinhar um pouco no lado até ficar douradinho. E agora, Leila, qual é o próximo passo do nosso omelete? Então, nós vamos bater os ovos. Separar as claras das gemas. por que que eu vou fazer esse processo? para ficar uma massa do omelete mais fofa? Pode também ser misturado à mão, só as claras com as gemas junto, né? Tradicionalmente, o omelete é assim, o ovo inteiro batido à mão mesmo, né? Então, vamos bater as claras em neve. Agora, nós vamos acrescentar as gemas. pode desmai alcançar, Raquel? Sim, obrigada. Vamos acrescentar as gemas e bater novamente. Fica um creme bem fofo. Já agora, dê uma tostadinha no outro lado, ó. Então, depois do tomate da abobrinha grelhados, qual é o próximo passo, Leila? Bom, nós vamos fazer a montagem desse omelete. Nós vamos virar o tomate, abobrinha. Nós vamos, então, intercalar o tomate, abobrinha e o salame. E vamos montar em forma de círculo, intercalando dessa forma. Sempre lembrando de virar o tostadinho pra cima, né? Porque daí, agora, ele vai tostar no outro lado. aqui, eu vou montar um omelete um pouco menor, mas vocês podem fazer daí, aqui, eu bati dois ovos, né? Vocês podem fazer omelete maior, três, quatro ovos. Esse aqui, dá pra quantas pessoas mais ou menos, Leila? Duas pessoas, tranquilamente? Duas pessoas, tranquilamente. E aí, vocês colocam no formato que vocês, também, né? Do gosto de vocês. Vai da criatividade de cada um. Isso, da criatividade. Eu vou fazer dessa forma. Vou deixar o miolinho aí, vocês podem complementar, né? Também com... E eu vou pegar os ovos batidos, vou acrescentar tempero verde, umas duas colheres. E aqui, também, vai do gosto e da criatividade. Eu coloquei o salsinha e cebolinha. Pode colocar manjericão, alecrim, orégano. Aí, o tempero que vocês acharem. Leila, eu percebi que tu não usou sal. Não, não usei sal. Também pode usar sal conforme a preferência. Mas, como eu vou usar o salame e vou usar queijo também, eles já são salgados, então, eu não vou estar utilizando sal. Já vai estar temperado. Fica uma massa bem bonita, né? Quando bate as claras em neve, fica bem fofo. E a gente vai colocar por cima, então, o queijo. Eu usei aqui o queijo colonial. mas podem usar também, vou usar uma fatia aqui. Queijo fatiado. Aí vai do gosto da preferência de vocês. Pegar o fogo. Baixo. Nós vamos tampar. Deixar no fogo baixo. Vamos virar, né? Vamos virar. Para ver como é que ele fica do outro lado. Vamos experimentar e ver como é que ficou o omelete. Isso mesmo. Vamos ver se aprovas. muito gostoso. Muito gostoso. Macio. A gente, o ovo se confunde com o queijo e tal. Muito bom. Não precisou de sal, realmente. Muito bom. Aprovado, Leila. O omelete. Muito obrigada. Que bom. Façam, degustem e usem a criatividade para aproveitar os legumes e os produtos que tiver aí na propriedade. Uma forma diferente e misturando aí o paladar, né? E instigando o paladar aí. Uma forma saudável de se alimentar melhor, né? Com certeza. Bom apetite. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com barra emateria rs. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas reportagens. E se você quiser mandar um recado para a gente, pode enviar também através do YouTube, pelas redes sociais da Emateria RS ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural arroba emater.che.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto